Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar Você crê? Quando o homem confessa e deixa Misericórdia ele alcançará Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar São as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso assim fracassei Descobri que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Repita na letra desse louvor